Boa noite, pessoal. Vou estar compartilhando com vocês um pouco dessa longa ou curta carreira. Eu trabalho na área de segurança de informação desde 2001, então tenho um pouquinho de tempo, e com QA, com o Quartia Shure, homologação, já passei por vários nomes aí, desde 2006, mas sempre com testes de aplicações e serviços voltados para a segurança da informação. Então, é um pouquinho diferente do padrão, mas é um desafio você entregar soluções de segurança com qualidade. Então, tem que pensar nos dois viés. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado, pós-graduado pela Universidade Federal do ABC, em São Bernardo, em análise de sistemas. Como comentei, trabalho na área de QA há mais de 15 anos. Então, vou compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Atualmente, eu atuo na Blockbit, vou falar um pouquinho brevemente dela, porque ela é o nosso caso de uso também. Mais adiante. Então, seguindo a agenda, nós vamos estar falando das estatísticas de malware. A gente tem um órgão brasileiro responsável por isso. Tipos e variantes de malware, análise estática e dinâmica de malware, ferramentas e o estudo de caso. Caso de uso aí que eu comentei. Então, vamos lá. Tem bastante conteúdo. Então, eu vou acelerando. Qualquer dúvida, no final, a gente vai abrir. Uns 10 minutos aí para perguntas e respostas. Bom, apresentar para vocês, o CERT-BR é um órgão nacional onde ele contabiliza todos os incidentes que são reportados para eles. Então, uma empresa que tem uma área de C-CIRT, que é uma área onde é responsável pelos ataques, hoje está misturando isso com o DPO, que é o responsável para implementar a LGPD e vai começar a reportar isso mediante a lei. Então, esses números que nós estamos falando aqui, dos malware ou ataques que foram reportados ao CERT-BR, em 2014 teve seu auge e foi caindo. Mas não é que foi caindo porque diminuiu, ficou mais seguro. É porque pararam de reportar. Porque as próprias empresas começaram a ter seus próprios departamentos, suas próprias soluções de segurança e reportam direto a ela. Com a LGPD, isso vai ficar mais evidente, porque vai ter que ser reportado, vai ter toda aquela questão do reporte de invasão ou vazamento de informações. Então, a tendência é que estore esse número aqui que a gente está falando de 318 mil reportes de problemas de vulnerabilidade ou segurança. no CERT, esse número vai estourar com certeza. E é legal vocês conhecerem o CERT-BR, que tem cartilhas de informações, de treinamento, tem centenas de vídeos. São legais para vocês compartilharem, principalmente se vocês precisam treinar ou ensinar familiares, filhos ou ter um material aí pronto, que tem uma linguagem bem didática para ensinar como se navegar, como usar a internet de forma segura. Uma outra estatística é os tipos de ataque dentro daquilo reportado, daqueles 318 mil. Quais são os tipos? Dentro da maioria é um scan. Scan é uma ferramenta onde você busca uma possível vulnerabilidade de forma dinâmica. Você escaneia a internet até encontrar alguém que está vulnerável a algum tipo de ataque. E daí, na hora que você identificou quem está, você explora essa vulnerabilidade. Então, tudo começa com um simples scan. É o ciclo de um ataque, de uma invasão ou de um vírus, começa com o scan. E depois, vem os tipos de invasão. Fraude, warming, que é um tipo de malware, invasão web, DOS, que é para derrubar o serviço, e outros. Entrando mais a fundo no tema da palestra, o que é um malware? É um código malicioso que tem uma intenção por trás. Seguindo o texto do CERT-BR, códigos maliciosos. Malwares são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Tem outra definição da internet, Wikiped, malware, proveniente de maliciosos softwares, são softwares que identificam e se infiltram ilicitamente em sistemas de um computador e danificam ou roubam informações confidenciais. Então, cada um tem um objetivo. Às vezes, o malware é simplesmente para derrubar o sistema ou é para roubar alguma informação, e assim por diante. Tipos de malware, você tem o vírus, que era a origem, ele consegue se misturar em alguns aplicativos e, a partir de uma máquina infectada, infectar outras. Esse é o conceito de vírus. Worms, backdoors, downloaders. Normalmente, isso agora é tudo misturado, né? Porque você envia um downloader pequeno que simplesmente faz download de um outro arquivo e daí nem esse arquivo é um vírus ou é um ransomware. Então, a linha é tênue entre eles, mas é tudo código malicioso. E o mais famoso e o que tem criado mais prejuízo ultimamente são os hanswers, que são os vírus, malware, que invadem os sistemas ou você recebe via e-mail ou eles se propagam via rede ou exploram alguma vulnerabilidade e eles sequestram os seus dados. Eles vão lá, encriptam tudo que é .doc, tudo que é .doc, ppt, tudo que é .xls, tudo que tem no computador que é informação que ele entende que é valioso, fotos, encripta com uma senha e deixa ela guardada na sua própria máquina. Só que você não consegue mais acesso. E para ter o acesso, você tem que pagar um valor e daí eles te fornecem a senha para abrir os arquivos. Só que nessa, né? No conceito de vírus, que é ele ir ganhando espaço, se expandindo, propagando-se, uma vez que você sofreu do Hansel, provavelmente todos os seus dados estão comprometidos, porque mesmo que ele te libere sobre pagamento, ele vai deixar algo lá de surpresa para te cobrar depois de novo. Se der tempo, eu volto e explico exatamente o que é cada tipo dos vírus, mas é conceitual, mas seguindo, né? Tipos de malware, problemas do antivírus. Por que que os nossos antivírus que estão instalados nas marcas, que a gente tem de marcas famosas, internacionais, mundiais, não são suficientes para te proteger em todos os casos? Primeiro, os vírus são baseados em assinaturas. O que que é isso? Alguém teve que sofrer o ataque e daí reportar esse ataque, por exemplo, para o CERT-BR, e daí lá é feita uma análise e divulgado uma vacina. Então, ele é baseado em assinatura. É uma base de conhecimento. Você precisa ter... Alguém teve que ter sofrido para você ter o conhecimento de como enfrentar essa ameaça. A execução por heurística nem sempre é eficiente. Ele identificar por comportamento se é um vírus ou não. Então, isso gera muito falso positivo, além do uso excessivo de recursos computacionais. E técnicas de evasão. Eu vou comentar algumas técnicas, alguns aplicativos que você consegue ter o vírus, mesmo que ele é conhecido do antivírus, você fazer uma técnica de evasão de forma que as camadas de proteção não detectem. Que é isso que a gente fala. A gente tem alguns programas Packers. Você pode baixar. Tem isso para Windows, para Linux. Você pega seu executável, roda o Packer uma vez e submete o antivírus, vê se ele pega. O que esse Packer faz? Ele só embaralha. É uma técnica de ofuscar, misturar, mudar nome de variável, mudar alguma coisa em tempo de compilação daquele executável, de forma que ele continue executando, mas que mude as características. E o antivírus não conseguir detectar. Então, você pode fazer essa brincadeira. Você pega lá um executável de algum tipo de Packer, pega um arquivo seu, que é um executável. Você roda o Packer, ele gera um novo arquivo, uma nova saída. E você vai submetendo para o vírus, até uma hora que, para o antivírus, até uma hora que ele não consegue mais detectar o vírus. E ele continua funcionando. Então, é uma técnica de ofuscação. E o outro problema, não há um compartilhamento de informação, informações entre os fabricantes. Então, como o fabricante ganha dinheiro com aquela ideia de meu antivírus protege mais do que o outro, não há compartilhamento de informações. Então, por exemplo, a Kaspersky, que é um dos maiores fabricantes de anti-Mauer, de antivírus do mundo, ele é russo. Então, os vírus que se propagam no Oriente, normalmente, a Kaspersky tem vacina primeiro do que os antivírus fabricados nos Estados Unidos, por exemplo. E vice-versa. Então, não há um compartilhamento. No fim, o usuário que sofre. Então, um exemplo dessa falta de compartilhamento é essa tabela. Esse é o mesmo vírus, olha as nomenclaturas distintas que estão sendo geradas. cada antivírus marca de um jeito o que é aquele vírus. Uma ferramenta bem legal para análise de vírus ou até mesmo para você submeter as aplicações que vocês estão testando para o vírus total. Quem já não passou por isso de tentar publicar um aplicativo na loja da Microsoft, na loja da Apple ou do Google e ele bloquear por algum motivo. E, às vezes, o seu aplicativo tem características que algum antivírus detecta como vírus. É um falso positivo, mas você pode submeter a sua aplicação, o seu arquivo a esse site que chama virustotal.com e ele escaneia, ele manda esse arquivo para todos os antivírus de mercado. Ele gera uma lista lá enorme e o resultado de cada um. Então, pode ser que a sua aplicação detecte que um vírus por heurística ou por comportamento ou porque mexeu uma chave no registro onde não deveria ou é tudo normal, é um falso positivo, mas, prevendo isso, você consegue resolver um problema, por exemplo, de uma aplicação desktop que você vai lá instalar numa rede que usa um antivírus X, lá não instala. Daí você vai descobrir que quem não instala é porque o antivírus estava bloqueando e você previamente em tempo de teste descobri isso previamente. Então, isso é uma ferramenta para você fazer teste no arquivo de release das suas aplicações, por exemplo. Então, seguindo, etapas de uma análise de malware. Então, voltando ao tema, como que é feita essa análise? A gente pegou lá um arquivo que seja malware ou não, quais são as etapas que precisamos fazer para detectar se ela é um malware ou não. Certo? Então, a gente tem a etapa de preservar análise de dados voláteis. Então, assim, a máquina foi infectada. Tem informações na memória que são importantes para que detecte o que está ocorrendo. Então, existem aplicações que você roda e faz um dump dessa memória em arquivo para que seja analisado depois. Daí, para fazer análise da memória, análise do disco, análise estática de malware, a gente vai comentar, é olhar o código fonte do malware. Então, via engenharia reversa, via algumas aplicações, você consegue reverter parte do código de um malware ou de um arquivo. análise dinâmica do malware, que é o nosso, vai entrar o nosso caso de uso aqui, nosso estudo de caso. Análise estática é a análise do código. Então, a revisão do código fonte. Análise dinâmica é olhar o que foi executado, o que ocorreu na máquina quando aquele malware ou aquele arquivo foi executado. Qual que é o problema da análise estática? fazer a engenharia reversa para chegar no que você quer. Principalmente quando você usa aqueles parkers, que ele já está fazendo técnicas de ofuscação. Então, se você, se é um vírus bem simples e nunca foi usado técnica de ofuscação, você consegue recuperar praticamente todo o código fonte dentro dele. E daí você vai conseguir se ele manda uma informação para fora via e-mail, por exemplo, você vai pegar o e-mail da pessoa que está, o remetente do e-mail, o destinatário do e-mail, perdão. Um endereço IP, que, por exemplo, alguém que invade a máquina e manda para fora uma informação, manda todos o .doc para fora para um FTP ou pega os eventos, clique, print da tela e tudo que é digitado no teclado para tentar roubar sua senha do banco, por exemplo, ele envia para fora por e-mail ou via FTP ou alguma outra aplicação, você consegue reverter e pegar esses endereços. Daí você aciona a polícia, os órgãos competentes, existem delegacias de crimes digitais, e você fala, foi invadido, fiz essa análise e o envio foi para esse e-mail, para esse domínio, para esse endereço IP via processo, eles conseguem identificar quem foi. Então, o problema que eu comentei, adiantei, é justamente as técnicas de ofuscar. Então, usar aqueles packers dificulta essa análise estática, mas às vezes dá para conseguir pegar algumas coisas, principalmente, mesmo que ele esteja criptografado, ofuscado, quando você faz a análise e executa ele em tempo de execução e fica analisando a memória, lá no fim vai ter a informação decriptada. Existem ferramentas para isso. Então, eu vou deixar a indicação de um vídeo no final da apresentação que tem exatamente todas essas etapas e como ele descobriu quem ou para onde estava indo o roubo, em si. E assim, existem vírus mais inteligentes que ele detecta que você está analisando ele em alguma aplicação, em algum ambiente e daí ele não executa, ele não faz o que tinha que fazer. Bom, segue a análise estática, pode ser utilizado para obter informações, que eu comentei também, URLs, endereço IP, e-mails, mensagem de log. Então, às vezes, você consegue identificar uma série de problemas. Eu vou estar disponibilizando essa apresentação também, que ela tem bastante conteúdo e referências. Eu vou verificar junto com o Demis como que a gente compartilha ou no meu próprio blog vou compartilhar com vocês. O que é a análise dinâmica? A análise dinâmica é em tempo de execução. Então, você analisa através de emuladores, máquinas virtuais e você monitora tudo o que está ocorrendo, memória, arquivos, registros, a própria rede, um dump da rede e etc. Então, como fazer uma análise dinâmica? Aqui começa a ser interessante que é outras ferramentas. As ferramentas são conhecidas como sandbox. A mais conhecida e mais utilizada por todos os fabricantes de antivírus ou pela incomunidade é o Cucobox. Óbvio, esse Cucobox surgiu em 2011, vou comentar a seguir. Os próprios fabricantes normalmente tem o deles próprio, mas esse é o mais utilizado e ele é legal. Você já tem até máquinas prontas que executam. Então, isso também serve como uma ferramenta de teste. Você submeter o seu aplicativo, a instalação do seu aplicativo, seja em Linux, Windows, Mobile, ele suporta todas essas plataformas e ele executa a aplicação, executa o instalador e ele gera um relatório de tudo que ocorre na máquina, tudo que ocorre no sistema computacional. Outros, o Treti Expert, o Nrun e o CW Sandbox. São outros exemplos. Eu vou estar mais focando no Cucobox. então ele fala que o Cucobox teve um investimento, ele ganhou um concurso do Google em 2010 de um projeto, então ele ganhou financiamento e em 2011 ele ganhou financiamento novamente, então ele foi financiado pela própria Google, projetos de incentivo a desenvolvimento de tecnologia do Google. Eu vou falar um pouquinho do nosso caso de uso que é baseado no Cucobox. então a solução de Sandbox da Blockbit também é baseada no Cucobox mais uma série de outras ferramentas. Blockbit é uma empresa nacional de desenvolvimento de soluções de segurança, ela surgiu em 98 com o nome BR Connection, mas em 2016 recebeu um aporte financeiro, uma aquisição e um aporte financeiro do BNDES, da Cypher e da Oria Capital, e vem crescendo em média 30% ao ano desde então. Eu estou atuando na Blockbit desde 2017, anteriormente trabalhava em outra empresa do ramo também de segurança. As soluções da Blockbit geram em torno de Next Generation Firewall, um gerenciador de configurações do dispositivo, SD-WAN, que é uma solução de networking para baixo custo, e o Threat Intelligence, Threat Intelligence, que é a parte que é usado o Sandbox. Dentro do departamento do Blockbit Labs, é onde ele compila ameaças, malwares, recebe malwares de uma série de clientes e parceiros e instituições, enviam para a Blockbit, a Blockbit compila tudo isso e gera assinaturas para os próprios produtos da Blockbit consumirem. Então, as bases de ataques são mais de 60 mil ataques identificados com proteções, mais de quase 40 milhões de malwares detectados e com vacinas, com assinaturas, e assim por diante. Então, esse é um departamento que tem vários robôs e pessoas trabalhando o tempo todo para gerar esses feeds de segurança. O estudo de caso é o Blockbit Sandbox, como eu comentei, ele é baseado no Cuco, mas tem outras tecnologias envolvidas, que consiste em automaticamente submeter arquivos e análises para ele detectar se aquilo é um malware ou não. e com isso você vai alimentando aquela base de assinaturas. Daí tem pessoas fazendo ajustes no Machine Learning, na Inteligência Artificial, tirando os falsos positivos e alimentando essa base. É o mesmo conceito que você vai conseguir fazer com o CucoBox, por exemplo. Aqui é uma telinha, uma tela que você submete os arquivos. Então, aqui são vários arquivos e ele diz se é um arquivo de vírus ou não, a probabilidade de ser um vírus ou não. além dele fazer sua análise local e toda a sua análise, ele também consulta, por exemplo, o vírus total e verifica a informação. Então, aqui, por exemplo, ele detectou que é um malware e dos 43 antivírus que tem no mercado, que a vírus total executa, só 18 deles detectou como malware. tem outras, por exemplo, esse daqui está 61 de 67. Então, vai mudando conforme o artefato. Então, aqui, o sandbox, ele vai retornar a probabilidade de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, maior a probabilidade dele ser um malware ou não e diminuindo, vai ficando, você coloca uma nota de corte, abaixo de 4, com certeza, não é malware ou ali é suspeito, então, você vai definindo. Esse aqui foi a análise de um WannaCry, foi o primeiro ransomware a estourar no mundo e gerar prejuízo de bilhões num ano. E aqui são exemplos, quando você executa, quais são os arquivos que ele acessou do sistema, quais são as DLLs, então, isso é interessante, você usar o CucuBox para as suas aplicações, para as internas, para verificar tudo que ele faz. Então, ele está mexendo nos registros ou no arquivo que deveria mesmo ou não, ou quando você desinstala, ele está limpando tudo, fazendo tudo que deveria ou ele está acessando algo que não devia, você consegue ter isso tudo usando o sandbox. aqui são exemplos, então, quando executou o Anacry, quais foram as URLs que ele tentou acessar, quais foram os sites que ele acessou, quais são as chaves dos registros, tudo, então, o que que ele fez no sistema, ele vai coletando todo o tempo o print das telas, logs, redes, vai coletando tudo, então, aqui apareceu essa mensagem na tela para o usuário, se fosse um usuário executando isso que estaria aparecendo, e depois a telinha conhecida, depois nas perguntas e respostas, a gente verifica se alguém passou por isso ou similar, né, então, o Cookbox, ele vai gerar uma massa de dados para análise muito rica, e eu utilizo isso no dia a dia para validar minhas releases, por exemplo, mesmo sabendo que não é malware, mas é normal a gente pegar, por exemplo, uma solução que é para rodar em plataforma Windows que ela não instala quando tem um antivírus específico instalado na máquina, e isso geraria suporte, até entender que o problema é isso, que o executável, o tempo, a insatisfação do cliente e tudo mais, ou vai publicar uma aplicação na loja virtual da Apple, do Google, da Microsoft, e não passa nos critérios de segurança deles, e às vezes é porque é um falso positivo de um antivírus. Então, e na conclusão do Anacry, ele é um tipo, um ransomware do tipo CryptoLock, então ele encripta vários arquivos na máquina e te dá um prazo para pagamento de resgate, por isso que é um ransomware. Então, conclusões finais, algumas versões de malware armazenavam a chave de bloqueio dos próprios arquivos, então as primeiras versões do Anacry, rodando no Cookbox, olhando a análise dos arquivos que ele criava, ele deixava a chave para decriptar a senha para quebrar a criptografia dentro da própria estação. Então, você pegava aquela senha e abria aquele arquivo, colocava lá, é como se você tivesse pago o resgate e conseguia recuperar os seus arquivos. As versões mais recentes isso não ocorre, mas submetendo esse arquivo no no Cookbox, lá no começo, pode ser que a gente consiga recuperar alguma coisa sem precisar pagar o resgate. não foi encontrar nenhuma informação que comprova o armazamento de senha ou chave de bloqueio, é uma outra situação. No arquivo de memória possuía bons dados para ser útil, então a gente conseguiu pegar a URL que ele acessou, várias informações ali, e os elementos que ficaram obscuros, a justificativa é que havia os típicos de arquivos de trabalho, então ele especificamente ia atrás desses arquivos. Então ele procurou o Briotex para esses tipos de arquivos e característica do vírus, procurar informação que é valiosa para o usuário, não criptar o disco inteiro que ia demorar muito e assim por diante. Esse mesmo arquivo que o Cuco detectou como 10% de sendo malware tem vírus, antivírus que não detectou. Então assim, são alguns não tão conhecidos de mercado, mas eles têm seu público alvo, tem o mercado, lá no vírus total, essa é uma saída do vírus total, por exemplo, quais foram os antivírus e como que eles detectaram cada um deles. Então tem uma lista lá de antivírus que nem detectava aquele arquivo. Então, ou seja, você comprou, pagou o antivírus, instalou na sua máquina, achou que estava seguro e mesmo assim era infectado. E ainda corre o risco de você ser um vírus zero day. O que é o conceito de zero day? É um vírus que surgiu hoje e nenhum antivírus ou nenhuma solução de mercado consegue proteger dele. Então isso é um zero day, ele não está mapeado por ninguém ainda. E daí depois que uma massa de pessoas são infectadas, esses arquivos, esses artefatos são enviados para os centros de pesquisa, analisados em seus sandbox, que vão gerando vacina. Mas no fim, zero day é complicado. Então, existem técnicas para proteção, mas é bem difícil. Então, o principal cuidado para uma análise de malware é tomar cuidado com a cena do crime, você não pode comprometê-la. então, por exemplo, está fazendo análise de um ambiente, você vai lá e desliga a máquina, tudo que está na memória você perdeu. Então, isso é complicado. Aqui são sites que você tem lista de malwares, você pode baixar malwares para teste. Então, tem o malware domain list, o zeltzer malware e o phishtank. Phishtank é para específico de phishing, que são malwares com intenção de roubar informações. Esse link no YouTube, você pode procurar como análise estática do Nicolas Ferreira, é um vídeo mostrando a análise estática de um malware bank, que é um malware brasileiro focado em roubar informações do Banco do Brasil. Então, você tem lá todos os passos, é um vídeo de mais ou menos 10 minutos e você consegue ver ele fazendo a decriptação, quebrando o packer, vendo posição da memória, executando passo a passo o malware, peguei o e-mail, peguei o IP, ele vai explicando tudo isso como passo a passo. E eu queria agora abrir para, a gente encerrou o tempo aí, 30 minutos, abrir para perguntas e respostas. Ok? Boa, Lucas, parabéns aí pela apresentação, muito legal o tema. Galera que estiver assistindo aí, quiser enviar perguntas, muita gente está mandando mensagem aqui, tem uma torcida aí para bater meta de like no vídeo, muito legal, aqui estava me divertindo aqui com o chat. Pessoal, agora se quiserem mandar perguntas, tem bastante gente comentando, tiverem perguntas para o Lucas, podem mandar, a gente coloca aqui na tela. Lucas, você falou de compartilhar a apresentação, depois você manda o link para mim que eu coloco aqui debaixo do seu nome que está na descrição do vídeo. Coloco aqui o link da sua apresentação. Eu esqueci de avisar o link de todos os palestrantes de hoje e de amanhã estão aqui nas descrições do vídeo, então vocês podem adicionar essas pessoas, me adicionar também, até esqueci de me apresentar no começo da live aqui, de tão nervoso que eu estava, mas eu sou o Demis Meneghete e vocês podem, meu link também está aqui embaixo. Tem uma pergunta aqui do Davi Ribeiro, existe o melhor antivírus ou depende muito? Bom, assim, não existe o melhor, tem momentos, tem momentos, a gente já teve aí a Simantec, Macaf, Kaspersky, tem momentos que um está no top, no topo, do uso, eu recomendo vocês olharem o Gartner, o Gartner é um centro de pesquisa, uma revista eletrônica que classifica tudo que é de segurança de informação, então você tem um quadrante mágico lá no Gartner, que eles são atualizados ano a ano, então eles avaliam market share, capacidade da empresa, pontos fracos e fortes, ele emite um relatório e você pode, quando você for fazer a aquisição, dá uma olhada no Gartner e você vai ter naquele ano uma análise de um centro conceituadíssimo mundialmente e quem vai estar nos líderes, porque às vezes o ótimo inimigo do bom, você pode ter lá um Kaspersky que é linha A e tem outros também, mas o custo dele é muito elevado e você pode estar trabalhando com o Bitdefender que vai te atender e o custo mais baixo, então classifica, eu acho que assim, o Gartner é uma fonte de consulta para qualquer solução de segurança ou outras soluções também, o Gartner é um centro de pesquisa e gera, libera relatórios, então assim, de tudo que você possa imaginar de sistemas computacionais, o Gartner faz o seu relatório, então acho que é o melhor centro de pesquisa, nesse momento eu não sei de cabeça como é que está o quadrante mágico do Gartner, mas é bem simples, jogar no Google, quadrante mágico Gartner antivírus, ele vai te trazer ali um gráfico que você vai ver ali, vai ser visual bem fácil. Bacana, Lucas, tem uma outra pergunta aqui do House Light, vocês podem falar mais sobre ferramentas? Bom, eu comentei algumas ferramentas, voltar, que era bastante conteúdo para passar, mas assim, de sandbox, eu conheço e eu já usei, opa, só isso aqui, são essas, o CucuBox, o Threat Experts, o NRun, e o CW Sandbox. O CucuBox exige uma infra maior, porque você tem que ter um host, porque cada vez que você manda o vírus, ele instancia, uma máquina Windows 7, uma máquina Windows 10, um Mac, um Linux, e vai executando aquele vírus lá dentro, aquele arquivo lá dentro. Mas, por exemplo, o NRun, você roda na própria máquina, você sobe uma máquina virtual, roda ele e roda o seu arquivo, ele vai mostrando o relatório, tudo o que está acontecendo na máquina. Então, por exemplo, para teste, ele é uma coisa mais rápida, vou rodar o meu instalador da minha aplicação, roda o NRun, e ele monitora e gera o relatório para você, você analisa. no foco de sandbox, eu acho que o Kuka é mais complexo e os outros vão te dando informações interessantes também. Bacana. O Guilherme de Souza está perguntando aqui, utilizando gerenciador de pacotes NPM e Yarn, como podemos nos prevenir de conteúdos que podem ser maliciosos? Eu não conheço esses gerenciadores de pacote, mas eu vou assimilar, por exemplo, no Linux, que é o Yarn ou a PTGET. Sim, esses gerenciadores aqui são, no caso, para quem utiliza a Node, JavaScript. Ah, sim. Que são os instaladores, os pacotes. Eu sou tão velho que eu usava o Cpamper na última vez que eu recebi o tempo. Eu não sei, eu acho que ainda mais em Linux é mais complicado essa análise de malware apesar de hoje já existirem antivírus para Linux, mas é bem mais complicado porque você está mexendo em código fonte, então você tem que estar confiando com a sua fonte. Eu acho que é uma pesquisa mesmo. Você vai pegar alguma coisa lá no GitHub, no GitLabs, você vai olhar lá a procedência, quantas pessoas trabalhando naquele projeto, leitura, pesquisa. teria que recomendar dessa forma. Existem ferramentas pagas de análises táticas de código fonte focada em segurança. Então, a BlockBit, por exemplo, faz uso de uma ferramenta que faz análise do código para buscar vulnerabilidade dentro do código. Se o programador não deixou uma vulnerabilidade sem querer lá dentro, não deixou um backdoor, deixou um fault, deixou alguma coisa, que você pode ser utilizada. Eu acho que para versões gratuitas, eu vou lembrar o nome de alguma e cito o comento aqui para vocês. Bacana, Lucas. O Daniel Nakashima está perguntando aqui, qual tipo de segurança a blockchain usa atualmente? O conceito do blockchain é compartilhar com todo mundo a informação e daí você não tem como violá-la, porque você deixa ela igual, todo mundo tem a informação igual, então se alguém tentar violar ela no meio do caminho, automaticamente vai ser bloqueado pelo conceito que é construído. Mas a informação lá dentro, depois que está lá dentro, está compartilhada, é um compartilhamento de arquivo ou de informação comum. Então, se lá dentro tiver um vírus, todo mundo vai ter acesso ao vírus como igual. O fato dele estar encriptado ou ele estar protegido pelo blockchain evita de corromper alguém que altere. Vamos dizer, o arquivo é fidedigno, é completo. Ninguém vai conseguir infectá-lo e alterá-lo pelo conceito do blockchain. Mas se o arquivo já subiu infectado, não tem proteção com relação a isso. A proteção vai ser na ponta. É o antivírus que está lá na ponta do usuário. Na hora que ele pegar essa informação, tiver infectado, se tiver infectado, vai infectar. Não tem como proteger. Bacana. Lucas, você está bombardeado de perguntas aqui. Eu estou só apresentando algumas. E depois que você sair aqui da live, eu convido você a interagir com o pessoal no chat, que tem muita pergunta mesmo. Então, se você puder gastar um tempinho lá, pessoal, agradeço. O Diego Bandeira está perguntando qual o cenário de malwares para Linux? Eu citei o exemplo de rootkit. Rootkit é um vírus específico para... Não, ele tem para Windows também, mas surgiu mais para Linux. Você infectar e roubar informação. Então, por exemplo, um web server, você explora uma vulnerabilidade, consegue jogar um arquivo lá dentro. Daquele arquivo, sai escaneando senhas fracas de máquinas Linux via SSH coletando tudo e mandando para fora. A gente teve um caso na outra empresa que eu trabalhei que a gente só descobriu que estava invadido porque quem invadiu e estava usando um download vacilou e quis levar o backup do Exchange inteiro. Daí encheu o disco da máquina Linux. Daí a gente foi verificar que estava com rootkit, ele estava dois meses dentro da máquina. Ele usou uma vulnerabilidade, instalou um rootkit e do rootkit ele fez um acesso reverso e ganhou o root da máquina. Então, isso é um cenário de malware para Linux, por exemplo. Ganhar, invadir, ganhar, escalar privilégio e roubar informação, por exemplo. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui do Leonardo Silva. Dúvida? Qual é a tendência de tipos de ataque atualmente? Existe uma tendência? Ou é imprevisível isso? Não, é previsível. Tudo volta em ataque financeiro. Então, no site, no Fish Tank, vocês podem verificar, tem o top 10 ataque da semana e quem que são os alvos? É PayPal, é bancos, é sistemas de pagamento. Então, os malware sempre tem essa tendência, é ganho financeiro. Depois, vem espionagem, roubo de informação, vazamento, mas no fim, é roubar, é roubar a sua senha do PayPal para transferir seu dinheiro, roubar a sua senha do banco. Olha como, ontem, fui comprar um jogo para minha filha, o cartão de crédito tem que ser virtual, manda SMS, põe a senha do cartão, mais o token do aplicativo. E mesmo assim, tem malware para roubar tudo isso e, então, assim, gato e rato, gato e rato ali, tá? É o malware sendo sempre mais avançado do que a proteção. Então, essa é a tendência, é sempre ataque financeiro. O Fish Tank é um bom referência, você pode olhar lá, tem lá gráfico, tudo, as tendências. O PayPal está sempre no topo. Show, bacana. É que o PayPal também é um meio de pagamento, acho que é o mais global e mais antigo também do mercado, né? Lucas, o nosso tempo aqui já deu, mas tem muita, muita pergunta mesmo. Vou deixar o convite aí para você interagir com o chat aqui e agradeço mais uma vez a sua participação. e a sua participação. E a sua participação.